Eu vou com tudo Tão apaixonado que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego e invento esfora Pula, foi, pula, cavalo, pula, cavalo e foi Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego e invento esfora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego e invento esfora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego e invento esfora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego e invento esfora Pula, foi, pula, cavalo, pula, cavalo e foi Coração pula no peito, lembra do amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego e invento esfora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego e invento esfora E aí Amém.